E aí E tu tens escrito? Deixem-me disso Os portugueses parecem-me saturados de versos Eu sou eu francamente saturada de lhes fazer. Este país não é para si uma escritora. É que eu posso ser o que mais quero. Uma mulher casada. Tudo o que ela diz, o que ela pensa, as merdas que ela escreve é tudo mentira. Mas a mulher mais egoísta e mais cruel que... Talho que não sei o que é mais perigoso, se é voar em grande altitude ou se é viver uma história de amor com a minha irmã. Há alturas em que um homem tem que tomar decisões. Pior do que manter aquilo que se quer é não fazer nada quando se tem. Se não há juízo, nem ao menos nenhum que te consiga acompanhar. Nada por cedo. Quando finalmente a desgraça te bate à porta é que não tens nada para dizer. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto